Esse é o grande problema, o grande drama. Nós precisamos ajudar as pessoas a curarem do ressentimento, por isso que eu louvo a Deus que esse livro já está em terceira edição e foi lançado agora, finalzinho do ano passado, para que as pessoas pudessem perceber, meu Deus, como o demônio é terrível. E não só o Padre Léo que estou dizendo, está aí na sua Bíblia, o ressentimento é porta de entrada do demônio em nossa vida. Ora, onde chega o demônio, o que ele leva? Briga, discórdia, separações, causa número um do desquite do divórcio.